Pode falar já? Nossa, eu também apresento? Bom, em São Cavalho Você é pauleiro, mas já sabe É isso aí, vamos aprender todo mundo junto Se inscreva no canal E assim, eles aceitaram a gente de forma que, caralho, tá na tela A minha preocupação é Não me parece que seja A importância do audiovisual hoje No país Ela não me parece que seja Uma questão de mercado Uma parte E o contato Isso é difícil, velho Não é assim, é a mesma coisa nesse rolê Porque eu sou muito instaurado Eu não tenho ideia Não é assim, é isso aí Esse ano vem que a galera veio Deu uma raça Fez uma cena Trouxe gente do Brasil inteiro Trouxe escritoria do audiovisual Trouxe universidade Trouxe pensadores Consigo dialogar com o Conselho Municipal de Cultura Com o Festival Contato Com a Prefeitura Com a sociedade aqui em São Carlos Então acho que Parabéns pra galera do Massa Porque a semana aqui Fez jus ao ponto de audiovisual da rede Que é o Massa Hoje é representativo demais E tinha que fazer uma cena representativa Está sempre Viva! Isso aqui é colaborativo de verdade Isso aqui é colaborativo de verdade Obrigado!